Música Mudou de dupla, mudou de dupla Alô... Eu tô... Eu tô... Eu tô cercado de meados Quem é que tá nalinha é? Quem é que tá nalinha? Só eu que tô falando com você Pá! Quem é que animar vai se fuder! Agora quem é que ela começa a... Aê! Sou eu! Você investiu de aquele! É que você vai se fuder! Precisa, vou mudar essa rima Que já tá um pouco desgastada É melhor É melhor eu falar de outra coisa Que a minha cabeça já tá mal tratada Aquela você sabe Que eu namorava com aquela moça que era do Zorra E agora faz novela Aquela moça, aquela moça, que é ela Abril, todo mundo participa Quem quiser Ela falou que ia terminar comigo o caldo do meu cabelo Ah, sabe como é que é a moça Ah, sabe como é que é a moça? Eu sou maluca, tem grelo É comigo, eu tô falando agora É comigo, eu tô falando agora É comigo, é comigo A sua gatinha Lá, mas tinha outra pessoa na linha Ah, não Na verdade, tinha Tinha o quê? Você que tá falando, Marcelinho? É, eu tô aqui cercando de bichinha E aí, cara, você não tô achando esse jogo de rima com linha meio... Facinha? Tô, até que eu tô achando divertidinha Tô achando divertidinha e nunca é o amor que pega na linha!